Cravo de noiva, aldia as paredes. Cravo de noiva, a nívea cor de cera que o seu seio branqueja, É como os prantos níveos que a virgem chora entre os encantos De um noivado risonho em primavera. Flor de mistérios d'alma, sacrosantos, Guarda segredos divinais que eu dera duas vidas, Se duas eu tivera, pra desvendar dos seus segredos santos. E tudo quer que nessa flor se enleve o poeta, É que dessa concha armínia, de latecência angélica da neve, Se evolam castos, virginais aromas, de essência estranha, Olências de virgínia carne, fremindo no mangor de pomas. Para ler outros poemas, acesse É que eu tenho um noivado risonho em pequenos, É que eu tenho certeza. Obrigado.